Salmão e Melquias iniciam nova missão na cidade de Ai. Raab e sua família ganham uma tenda própria. Salmão consegue informações importantes sobre o inimigo, mas acaba correndo perigo devido ao comportamento de Melquias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Josué avisa que está na hora de assumir o compromisso com a runa. Ele pede para ela esquecer o soldado mascarado. Leia diz para Samara que elas precisam fingir gostar dos estrangeiros. Tobias chega chateado e Zuma tenta acalmá-lo. O monstro hebreu convida o guerreiro Núbio para ir até a tribo Naftali. Pedael reclama da atitude de Mara em ofender Raab. A Khan reclama da presença dos estrangeiros no acampamento. Tobias pede para Pedael lhe servir vinho. Gesana convida Darda e Shaya. Na masmorra do palácio de Ai, Rafi pede a Arauto para cuidar de Tileia e Kira caso ele morra na caçada humana. Kruga chega e avisa que o rei deseja ver o mensageiro. Durgal pede para Arauto lhe contar uma história para dormir. Kalu e Kira conseguem achar um buraco no muro do palácio e chegam até a masmorra. Rafi se surpreende ao ver a filha em sua cela. Kamir conversa com Melina e diz que os plebeus servem para o deleite dos governantes. A moça não entende o posicionamento cruel de seu pai. Shaya pede para falar a sós com Tobias. A Khan e os filhos provocam Zuma. O guerreiro Núbio se controla para não cair na provocação. Kira e Kalu conseguem deixar a prisão antes da chegada de Kruga. Kamir surpreende Melina ao avisar que o jantar é para oficializar a união da filha com o oficial Yusuf. Shaya conversa com Tobias e tenta justificar a atitude de Zaqueu. Dada chega e avisa que estão brigando na tenda. Eles entram e veem Jibar acertando um soco na cara de Zuma.